O que você tá achando disso tudo aí? Ah, tem que tá legal, né? É só observar, né? Mas tem que conhecer pessoas novas, né? O bom é que no primeiro dia todo mundo produz, tomara que no segundo... Todo dia vocês têm que levar como um trampo legal Além de se divertir, vai crescer suas redes sociais E vai ser aprovada O que você quer dizer do menino P9? Menino novo Ele tem que dar uma seguradinha, deixar os caras perto também Mas tá aqui, pior que ele... O que eu fico indignado é que ele fica quieto, irmão É isso que eu fico indignado É, eles vão ficando a dele Gostaram dele assim, então eu acho que você tem que permanecer assim, né? Fiquei sabendo que ele tá interessado na novinha aí Tá, não tá? Quem, quem? Fala Na ruivinha, pai Você já tá dando um... Esse P9 é todo mundo Eu sei o que tá acontecendo Tá com mel Então, mas é assim que as mulheres gostam Ó, vamos supor Essa namora não pode Vamos supor você Ele te chama no chat Depois você se vê pessoalmente Rola ou enrola? Sinceridade Rola Bom dia 1 a 0 Você, chamou no chat Pra se conhecer ou se trombar no chão Pra tomar um milkshake Rola ou enrola? Rola Boa tarde É, mas é uma suposição, viu? Suposição Tá Ou não Enfim, vamos lá Você Chamou no chat Oi, gêmeos Confundi com a sua irmã Beijou as duas Rola ou enrola? Enrola, vixe Enrola? Pode Ah, ele vai na sua irmã Que dá na mesma Pode ir Ele enrola, porém Você vai ser enrolado por duas Aí não chegou no boa noite Tá no boa tarde aí Tá no boa tarde Siga meus bons Bom dia Bom dia Bora É assim na sua... Não, para aqui Só eu e você aqui É assim na sua quebrada? É No seu chat Nossa Pode me ensar De mulher? É Agora, bora lá no meu Menina Carambola O moleque é brabo Todas as meninas Eu pergunto Rola ou enrola Com o P9? Rola E vai que ele nem sabe conversar, né? Olá Eu não sei Que esse menino tem não É a música Senão nós tomamos Direitos autorais Ó Como que você faz? Sei lá Qual é a sua dica? É ser bom Ser suave Ops Ser suave Suave de boa Nadei Ó Vamos lá Eu fiz com todas as meninas lá atrás Nosso menino P9 Otávio Vocês estão chamando ele de P9? Agora estou chamando ele só de P9 Mas é o Otávio Chama você no chat Você desenrola umas ideias da hora Se tromba no shopping Rola ou enrola? Isso é muito difícil Enrola Enrola? Enrola Mas rolaria depois dessa enrolação toda? Aí vai dar as ideias Não sei Ela se sentiu oprimida Porque tem gente aqui Que ela também se interessa Muda o nome Você vê? Como assim? Muda o nome Esse negócio que você fez com o Carioca agora Vai Você acha? Vai Vai? Vamos supor Você no shopping Edição Não tem? Você no shopping Tromba com o Carioca Carioca já vem E aí? Vamos gravar um conteúdo para o barraco Ele te xaveca e te pede um selinho Rola ou enrola? Rola É verdade É verdade Rola Sou difícil Sou Sou Ele tem polêmica Não tem polêmica Mina do shopping Saia do grupo Não, polêmica não Não tem polêmica Barraco não tem polêmica Pode ficar tranquilo Só que a Nayara Quando ela surta Sai Vai tacando o marcha na ladinha Cadê a polêmica? Claro Coisa de quem? Ah Pena E aí Cadê aqui? Carioca Com a vestida Acho que os dois sem atitude Não Não A menina falou Rola Ele tá do lado dela Carioca Ficou parada Agora Agora prova Carioca Carioca Você é malandro Não é irmão Vai ter que ir Vai Vai Você tem ciúmes no carioca? Suave mesmo? Não vai ficar triste? Eu não Porque ele é meu amigo Certeza? Certeza Depois você se vinga Relaxa Não sou vingatinho Olha 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 Ele já tomou atitude Você falou que enrola Então pode ir pro abate Tchau Calma A emoção não é assim Aqui também Ops Corta, editor Bom dia Ele já tá no boa tarde Quase boa noite Continuamos nossa estrada Porque paramos no pedágio É Ela tá se escondendo Que cheiro de Eu sou ali Esse aqui é nosso mascotinho Nós trouxe aqui só pra Só pra ficar aí com nós A música A música A música A música Achou Agora Vem pra garagem Nós começamos no fundo da casa Agora vamos pro início Vocês querem barrar? Vocês querem barrar? Olha quem tá vindo aí Boa noite Apaga a luz e toma Ruiva A gente começou lá de trás Perguntamos Estamos fazendo uma enquete aí pro barraco Certo? Perguntamos com as meninas aí Se o P9 chama elas no chat E depois se tromba no shopping Rola ou enrola? Se ele te chama no chat Se ele te chama pra sair Você encontra com ele Troca um papo Rola ou enrola? Rola ou enrola? Rola ou enrola? Rola ou enrola? Rolando ou enrola? Rolando ou enrola? Rolando ou enrola? Então rola? É o que? O Pedro Ria e a Giovana Baixinha Não, ok? Só gravar Deixa o pequenininho aí quietinho O que é isso? Móa madrugada Então finaliza com uma música romântica Pro pessoal do canal Com a sua voz maravilhosa Deixa pra próxima Tô zoando Eu tava aqui pensando Agora você pega a sua ruiva E dança ao som de MC Vai irmão O público quer Barone Memes Vai né Vai irmão Continua A música vai Agora você pega a branquela Bora 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 Agora pede pra ele se inscrever Se inscrever E deixar um comentário Se inscreve aí no canal Deixa um comentário aí Quem você quer no barraco Que nós traga no barraco E quem você quer que fique no barraco Deixa lá Compartilha se inscreve no canal E tchau E se vocês gostaram dessa união Deixa o like Se você gostou dessa união Deixa o like Barone Fala com o Daham O que? Daham O que é isso? Daham O que é isso? Daham Dã-dã-dã-dã Não Quero também ter Barone Love Fuck Olha quem chegou Toma no dia salto Fume Nós Dã-dã-dã